Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, moçada Faz horas que eu não gravo um videozinho de motoca assim, né cara? Seguinte, o meu canal, cara, ele perdeu o alcance de uma forma espetacular O RPM do meu canal caiu, né, que é a receita por mil views Tudo tava caindo no meu canal, os seguidores estavam demorando pra subir e tudo mais E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, se os conteúdos são sempre os mesmos, né? Aí moçada, eu parei pra pensar e verifiquei que há umas duas semanas atrás eu fui no encontro de veículos E postei alguns shorts, né? São os videozinhos curtos do YouTube Cara, os shorts estavam tendo uma visualização muito boa, os vídeos estavam indo lá pra cima a quantidade de views, correto? Porém, é... isso não tava sendo muito sadio pro meu canal, no meu caso, não tô falando que isso é pra todos Tanto é que eu vou deixar pra vocês aqui, ó, o link de um video, aqui em cima, sei lá onde vai estar O link de um video de um outro canal meu, um canalzinho que eu fiz, chama-se a Beto Que eu ia colocar vídeos mesclados lá nesse canal E acabei que eu parei de mexer nele há um tempo atrás E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um teste, vou pegar todos os shorts, né? Que eu estava colocando no meu YouTube principal Todos não, né? Peguei alguns deles E coloquei lá nesse canalzinho Moçada, o canal tava tendo, tipo, 32 views nos últimos 28 dias Cara, tava praticamente acabado os views desse canalzinho, né? Canal pequeno, recém aberto Recém aberto não, já tinha aberto há muito tempo, mas sem postar vídeo Não tinha simplesmente nenhum views, perdendo inscritos, inclusive Postei os shorts lá, na hora que você posta os shorts O shorts não tem efeito nenhum, ninguém vê os shorts que você posta De repente, moçada Passaram-se dois dias Um short já tá lá com 1.800 visualizações O outro tá com 1.300, o outro tá com 1.000 E você fala, caramba, cara Realmente ele dá um alcance grande, assim, aos seus vídeos, né? Porque ali nos shorts, a galera tá ali, tá frisando o dedo por eles E tá vendo Porém, quando o canal é monetizado O que acontece? Você tem um vídeo lá seu que é 10 minutos, digamos, né? O seu público vai assistir seu vídeo ali Às vezes, um minuto e meio, dois minutos do vídeo Porque ele quer assistir só a parte interessante e vai parar de assistir Aí a retenção do seu vídeo vai tá lá, digamos que 20%, né? O cara assistiu dois minutos de um vídeo de 10 minutos 20% de retenção Aí você vai lá e posta um short Pá Postou um short de 30 segundos O cara vai assistir inteirinho o short Deu 100% de retenção Às vezes o cara vai assistir de novo o próximo short Ou vai assistir de novo o mesmo short Aí o short vai lá pra 200, 300% de retenção E o YouTube fala o quê? Opa, a galera tá mais interessada em ver os shorts Porque é um vídeo grandão, né? Um vídeo de 10 minutos E começa a parar de recomendar O alcance do vídeo começa a diminuir Consequentemente, seus views vão aumentar no short Você vai tá lá, vai postar um short Hoje amanhã tem 10 mil views Só que a receita em cima do short é muito pequena Além do que o tempo de visualização O cara assiste ali 10 mil views no short Deu lá uma hora de visualização ao todo Porque o short tem lá 15 segundos, 20 segundos Então no meu caso, no meu canal principal Eu tava aumentando muito a quantidade de views É... aumentava menos a quantidade de... Aumentava menos a quantidade de seguidores Do que tava aumentando normalmente E a receita diminuiu Eu falei, então eu vou tirar do meu canal principal E tirei Já no canal secundário Se vocês quiserem ver aí o link Como eu falei pra vocês aí Ou então quiserem dar uma pesquisada aí A Beia Tuque, o nome do canal A Beia Tuque E tem lá um vídeo falando lá sobre o short Nesse meu canal aqui principal Caiu muito a renda e tudo mais E lá, cara, tá bombando Tá doideira Eu tenho mais de 4 mil views nas últimas 48 horas Um canal que tava morto praticamente E tá só aumentando, beleza? Então use o short para o seu bem Para alavancar canais pequenos, por exemplo Porque tá me dando inscritos também Pouquinho, mas tá dando E... Só não funcionou pro meu canal principal Beleza, queridos amigos? Então é isso aí Vou voltar a gravar os vídeos agora aí Ficou mais ânimo Porque inclusive meu RPM voltou a subir Depois eu tirei o short E já valeu a pena Então é isso, queridos amigos Até o próximo vídeo, hein Opa E falou